Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você, ensinar você, como que você vai avaliar o interesse da mulher por você. Então, pega o papel e a caneta que a dica hoje é interessante. Meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coach especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei pra vocês, vou te ajudar como que você vai avaliar o interesse dessa mulher por você. No início ou durante a fase da paquera de vocês. Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações porque aqui, gente, tem vídeo novo todo dia, tá? Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo aqui embaixo na descrição do vídeo, gente. Tem os links, não se esqueça de olhar. Coach personalizado, grupo do WhatsApp e também os e-books. Lembrando, vou fazer uma live exclusiva com o pessoal do grupo. Então, se você quer saber como que funciona, me pergunta aqui nos comentários ou então me chama lá no meu Instagram também, já me segue lá no Instagram que tem dicas pra vocês diárias lá também, tá bom? Então, pra gente iniciar o nosso vídeo, já passei os recados, vou explicar pra vocês como que você vai avaliar o interesse de uma mulher por você, tá? E a primeira coisa que você precisa ver, né, pra você conseguir avaliar é como ela fala e o que que ela fala. Como eu já falei aqui pra vocês, o início é muito importante, perguntas certas pra você obter respostas certas. E o que essa mulher fala é muito importante, tem um peso, assim, ó, gigante na hora de você descobrir se essa pessoa tem interesse por você ou não, se a pessoa é narcisista ou não, se a pessoa é maluca ou não, tá? Então, assim, o que ela fala é de extrema importância pra você, tá? Que você precisa ser um bom ouvinte, você precisa praticar ser um bom ouvinte. Para de quando você for conhecer uma pessoa, você falar tudo da sua vida pra essa pessoa. Aprenda a ouvir, tá? A mulher fala muita coisa importante, tanto pra você aprender mais sobre ela, pra descobrir como ela é, como ela age, o que que ela faz, tá? Então, lembra, a fala é assim, o primeiro ponto de você avaliar uma mulher em todos os quesitos, tá bom? E aí vem a segunda maneira de você avaliar essa pessoa, que é também de extrema importância, pra saber se ela tá interessada por você, que é a maneira como ela age, tá? Os movimentos dela, fala muito sobre ela, os comportamentos e atitudes dela vai dizer se ela realmente tem interesse por você ou não, tá bom? E aí, o que que acontece? O que que você precisa ver nessa hora aí, né? Linguagem corporal. Linguagem corporal é tudo, gente. Contato visual constante. Faça esse contato visual constante com a mulher. Além de você mostrar que é um cara seguro, um cara que tem autoconfiança em dias, o cara que sabe o que ele quer, você vai conseguir ler essa mulher, tá? Você vai conseguir ver os comportamentos, você vai conseguir ver as atitudes, vai saber se ela tem interesse ou não. Linguagem corporal, eu já falei, gente. Fala tudo, tá? E não presta muita atenção, não tem outra maneira melhor, né? De avaliar o interesse da mulher por você, a não ser por esses, né? A fala e também como ela age. E aí vem a terceira dica aí de como você pode avaliar esse interesse dela por você, né? Tem como ela fala, como ela age e também como ela reage. Como que ela vai reagir através das suas ações, né? Por exemplo, você liga e ela retorna, ela também te liga. Você manda mensagem, ela também manda, ela fala com você, né? Ou só você que tem que ficar correndo atrás. Ou você chamou pra sair, ela aceitou, né? Ela também... Então assim, a forma com que ela tá reagindo às suas investidas, né? Porque tem mulher que não reage de jeito nenhum, né? Que ela pode falar e agir da maneira que for, mas reagir não, tá? E outra coisa muito importante nessa fase de avaliar como ela reage, você também pode prestar atenção de como ela reage através dos seus limites, quando você impõe limites e principalmente quando você diz não. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se você tem dificuldade de dizer não, tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto pra você melhorar isso, aprenda a dizer não, tá? E quando a gente fala não, é a hora que a gente realmente conhece as pessoas, tá? É realmente ver como que ela vai reagir pra você realmente conhecê-la. E aí pega o negócio. E aí que você vai sentir a pressão. Vamos dizer assim, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui pra vocês está diretamente relacionado ao nível de esforço que ela precisa ter pra conquistar a sua confiança. Vocês falam tanto de esforço, né? Então, é nessa hora que você vai avaliar o esforço dela pra te conquistar, pra conquistar a sua confiança. E principalmente descobrir o nível de interesse dela por você. Então, eu acho que ficou claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Jóia aqui pra mim. Compartilha com o pessoal. Peixe o pessoal se inscrever aqui no canal porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.